Mais uma live da rede. Novidades da semana. Então vamos lá, hoje tem bastante coisa. Bastante coisa legal, inclusive. Então, vamos que vamos. A gente não teve hoje muita coisa sobre governança e sobre segurança, então eu trouxe, eu diluí as coisas que tem dentro dos outros itens. Primeiro, falando sobre CloudFront, nós temos duas novidades aí do CloudFront, né? A primeira novidade é um pouco mais simples, né? Quando a gente utiliza o Signed URL, o URL, a URL assinada lá do S3, a gente consegue fazer a integração do CloudFront. Então imagina que eu tenho o S3 e eu tenho um CloudFront na frente do S3 e o usuário, eu quero usar URLs auto-assinadas. Por exemplo, eu vou dar um PDF privado para um usuário de uma área logada, mas eu quero deixar esse PDF disponível lá só por cinco minutos, sei lá. Então eu peço para o S3 gerar essa URL, ele gera essa URL, eu vou lá e entrego essa URL para o usuário, só que eu preciso conseguir gerir essas chaves públicas, né? Eu conseguia fazer isso só pela Roach Account no CloudFront. Agora isso está disponível no S3, então agora eu posso fazer um... Está disponível no IAM. Então eu consigo fazer um profilezinho e aí associar esse profile lá na distribuição do CloudFront e aí esse cara vai ganhar permissão para poder solicitar o S3, fazer a chamada para o S3, gerar a chave, gerar o URL já com a chave no GET, né? E passar para o usuário. Então é uma novidade simples, né? Dava para fazer antes, mas agora não precisa mais da Roach Account, o que é ótimo, mas o anúncio mais legal aí, o anúncio do... A gente já sabia, na verdade, né? A da rede é um parceiro de SDP, de CloudFront, então a gente acaba recebendo esses anúncios um pouco antes, mas a gente não pode divulgar. A AWS, a partir dessa semana, ela criou um conceito chamado Origin Shield, que é... Não tem nada a ver com segurança, sabe? Ele tem a ver com diminuir o número de aquisições na origem. Então imagina que eu tenho lá a origem, um load balancer com EC2, né? Um EC2 ali rodando, né? Uma das funções do CloudFront, é claro, é segurar a pancada, né? É diminuir o custo que você tem na sua infra. É uma das necessidades de uso de CDN. Mas é importante a gente saber o funcionamento das CDNs, né? As CDNs, elas têm o adlocation. E aí o adlocation são os servidores que foram espalhados pelo mundo. Então eu tenho os servidores espalhados pelo mundo. O que esses servidores fazem? Quando eles são requisitados, eles vão lá e acessam a origem. Só que a AWS tem cada vez mais adlocations. Então a AWS tem, sei lá, centenas de adlocations espalhadas, algumas no Brasil. Muitas delas no Brasil, por exemplo. Então se você tem, porventura, sei lá, um live stream ou algum recurso pesado e tal, o que acontece? Todas as adlocations vão bater na origem. E se você tem, por exemplo, conteúdos que são pouco cacheáveis, né? Ou cacheáveis durante muito pouco tempo, de tempos em tempos, por exemplo, sei lá, um índex de um site e tal. Eu estava com um caso desse com um grande portal aí de notícias, que quando bate a requisição, quando troca, a índex fica cacheada durante muito pouco tempo, sei lá, cinco segundos. E, cara, você tem, sei lá, centenas de adlocations, todo mundo batendo várias vezes, buscando o mesmo conteúdo. Como é que a AWS resolveu isso? Com o Orange Shield. O Orange Shield, o que ele faz? É bem simples a configuração. O conceito é um pouco complexo, mas a configuração é bem simples. Você vai lá na sua distribuição do CloudFront e fala assim, a Orange Shield, o meu tráfego está na origem de São Paulo, na região de São Paulo. O que acontece? Todos os acessos que forem ser feitos para acessar o CloudFront, para acessar das adlocations, não vão bater direto na sua origem. vão bater no Orange Shield. E o Orange Shield vai só uma vez buscar o conteúdo, né? Então é mais ou menos como muitos para um, um para o cache. Muitos para um, um para a origem, sacou? Ele é a camada centralizada do cache. Ele é o... É uma adlocation de trânsito, vamos dizer assim, né? Ele é o orquestrador da panada. O pessoal que já usou, o pessoal tem relatado, isso está no anúncio da AWS, não é uma coisa nossa, né? O pessoal tem relatado aí, cara, assim, próximo a 50% de ganho, na verdade, a taxa é até acima de 50% de ganho, de load na origem, sabe? Então você está diminuindo o custo da AWS, entende? Por quê? Porque se a sua infraestrutura está na AWS, pode ser que não esteja, mas se a sua infraestrutura está na sua API, e se a sua aplicação está na AWS, você vai diminuir o custo. Por quê? Porque você vai segurar mais a pancada lá no cache, né? Como o data transfer, você não paga, independe de quanto você cacheia, né? Independe de quanto você faz de transferência, é economia na veia, né? Bom, vamos lá. System Manager, bastante novidades sobre System Manager. Vou passar rápido aqui, falar de todas, depois a gente volta. Eu acho que mostra a maturidade do produto. O produto está amadurecendo rápido, está sendo muito usado, né? Então, primeiro, né? Agora você pode fazer filtros de execuções automatizadas no ambiente para aplicação. Então, você pode definir assim, se o meu ambiente tiver a aplicação tal, porque tem um agente lá dentro, se o meu ambiente tiver o SQL Server, roda o patch tal, por exemplo, ou roda o comando tal, né? Então, isso é muito legal, né? Você pode fazer esse tipo de filtro. Depois, o Session Manager, né? Que é o fato de você poder acessar a console, o CLI, via o agente, através do dashboard da própria AWS, agora ele suporta Shell Profile. Mas você pode pegar o seu Bash Profile, né? Ou o seu Profile lá do Windows, você pode pegar ele e colocar ele no... direto no System Manager. Toda vez que você subir, em todas as máquinas, ele vai usar o mesmo Shell Profile. Aquelas coisas, né? Carregar alhas, setar a variável de ambiente, porque é muito comum a gente acessar via o System Manager, e depois você precisa ficar rodando, carregando variável de ambiente, colocando os alhas que você queria e tal. Então, agora é legal, porque você consegue centralizar isso. E o que é mais legal, se você tiver, cara, duas mil máquinas, né? Você não precisa se preocupar em ficar colocando o Bash Profile dentro das máquinas. Mais uma novidade sobre o System Manager, o System Manager já exportava o port forward, então, ah, eu estou acessando uma máquina via System Manager, via web, mas eu quero fazer um port forward para mim, sei lá, acessar como se eu estivesse acessando dentro da AWS, fazer um port forward do tipo proxy, ou um port forward de uma porta. Por exemplo, eu quero testar o meu SQL Server, ou o meu MySQL, que está lá dentro do meu ambiente. Eu posso acessar via System Manager, e aí lá no System Manager, eu posso fazer um forward de porta, igual eu faço no SSH. Então, eu vou lá e falo assim, cara, a porta local aqui da minha máquina, a porta 666, vai ser a porta 3306 do IPTAL. Então, eu posso fazer esse redirecionamento de portas para eu, por exemplo, me conectar localmente na minha máquina, no banco de dados, que está lá na VPC dentro da AWS, através do System Manager, através do System Manager, que eu acessei via web, via console web. Uma outra novidade, é o patch catalog para a AWS Linux. Uma AWS Linux, ela mantém o projeto, ela criou um catálogo de patches, dizendo assim, quais são os patches que existem, para você poder dizer quais estão em compliance e quais não estão. Por que é muito legal isso? Porque, cara, fica um inventário real, que já diz assim, cara, você não tem, ou tem ou não tem, esses patches habilitados. Além de você ter um controle maior, e você saber qual patch está implementado ou não, é muito legal para a auditoria, então, quando a auditoria vem, você não precisa ir lá fazer um script para você rodar automático, para você puxar de todas as máquinas e tal, o que está em compliance e o que não está. Você pode simplesmente virar lá para o auditor, exportar o relatório aqui do patch catalog do System Manager e mandar para o auditor. E, além disso, agora nos runbooks, que são runbooks de encebo, que rodam dentro do System Manager, você agora tem um free text. Você consegue pesquisar qual é a coisa dentro dos runbooks. Então, a questão de usabilidade, ele facilitou bem, né? Então, você quer... Putz, eu lembro que eu tinha um runbook que tinha... fazia tal coisa, mas não lembro qual é o runbook, mas ele tinha uma variável tal. Você pode ir lá e pesquisar essa variável, você vai achar qual é o runbook. Então, pessoal, mostrando a imaturidade, né? Lembrando que o System Manager, ele quase não tem custo, ele não tem custo para quase nada, né? Só algumas coisas ele tem custo, sei lá, acima de 200 máquinas, no prime, se ele tem custo, ou 200 máquinas no prime, né? Ele tem custo. Alguns recursos do tipo Parameter Store, se você começa a colocar muito o Parameter Store lá, chega uma hora que ele tem limite, mas assim, o custo dele é só alguns recursos muito específicos que tem custo. É uma baita ferramenta para gerenciamento de sistemas, principalmente, na verdade, principalmente sistemas operacionais, né? Porque ele é feito para você gerenciar Linux e Windows na AWS ou em Primes. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, né? O OpenTelemetry, acho que é essa a pronúncia, a AWS lançou o AWS Distro OpenTelemetry, que na verdade é a implantação do OpenTelemetry em EC2 ou em containers compatíveis com ECS e EKS. O OpenTelemetry, na verdade, ele é um projeto que está no landscaping do CNCF, né? Sim. Do Cloud Native Foundation, cara, que é uma solução open source para telemetria, que eu confesso que não conhecia, conhecia de saber e tal, e depois do anúncio eu fui dar uma pesquisada, mas, cara, é muito legal, é uma ferramenta que está crescendo bastante bem rápida, ela ainda é simples, não é tão poderosa assim, mas tem perspectivas de ficar muito poderosa, então, não à toa, a AWS foi lá e abraçou o projeto para também levar para dentro para poder fazer telemetria de Kubernetes, de ECS e de CloudWatch também. Então, bom, dá para pausar agora, então, acho que é bacana a galera que não sabia saber. Aqui é um comentário do Matheus, aí, ó, essas instintes são do Matheus, né? Global Accelerator agora tem suporte à sobreposição de portas, e aí o Matheus meteu essas interrogações quando ele fez a apresentação. O que significa, pessoal? O Global Accelerator, você serve para você fazer, dar um listener em São Paulo, por exemplo, com um serviço, um load balancer lá em Norte Virgínia, para você garantir que quando o meu celular entrar na rede da Amazon, ele vai entrar por São Paulo, aí vai por dentro da infraestrutura de São Paulo, chegar lá em Norte Virgínia, e lá de Norte Virgínia ele vai falar com os meus serviços. Então, é isso que o Global Accelerator faz, você pega lá e fala, ó, esse IP na porta 80 aqui em São Paulo, na verdade, ele é referente ao IP e porta 80 lá em Norte Virgínia. A sobreposição de portas, que o Matheus não entendeu aí, é que agora você pode falar assim, ó, esse IP em porta 80 aqui em São Paulo é a porta 8080 lá em Norte Virgínia. Essa mudou, é essa novidade, não, parece bobo, mas pode ser sentido. Então, seria um redirecionamento de porta. Exatamente, ele vai fazer um proxy que dá lista em uma porta, mas bate na outra, você pode fazer um... É um túnel. Um túnel, mas trocando a porta, né? Bom, o AppStream 2.0 lançou as instâncias do tipo T, a gente teve inclusive um caso de um projeto de cliente aí que o custo foi proibitivo em função de não ter as instâncias do tipo T para o AppStream, né? O AppStream 2.0. Cara, eu não sei o que chama 2.0, porque eu não cheguei a ver o AppStream 1.0, mas é... Talvez eu seja novo demais, né? Esse aí é disruptivo. Exato, exato. Cheque. Mas deve ter um motivo, né? O AppStream 2.0, né, pessoal? Eu tenho uma aplicação legada lá, eu consigo expor ela via HTTP, então eu tenho uma aplicação lá em Delphi, eu consigo expor ela em HTTP, o que a Amazon faz por baixo dos panos, na verdade, subir uma instância, uma instância lá, um recurso, e emular isso num terminal para que o acesso seja mais simples, mais fácil, e eu posso, por exemplo, fugir de licenciamento de RDS para aplicações mais legadas que usam remote desktop do Windows, né? Só que as instâncias mínimas eram grandes, porque ele não tinha as instâncias por baixo dos panos, as instâncias do tipo T. Ele só tinha as instâncias do tipo RM. Então, agora tem as instâncias do tipo T. Então, o menor custo do AppStream, ele era de 25 centavos de dólar, porque era uma instância do tipo M. Agora, o menor custo vai para 7 centavos. que é a instância pequenininha, que na verdade tem 3 micro por baixo dos panos, né? Então, quando você acessa via web, ele sobe aquela aplicação, instancia o binário, e aí, quando o usuário desconecta, ele mata e sai fora. Então, é muito legal para legado mesmo. E aí, você pode, dentro do portal, você pode pôr várias apps lá, conceito do Citrix, muito parecido com o Citrix. É isso. Porting Assist for .NET. isso aqui é um projeto da AWS que agora virou OpenSearch. Essa aqui é a grande novidade. Para quem não conhece, você roda um scan, e é legal você colocar dentro da sua esteira de deploy, você roda um scan na aplicação .NET para ele tirar recomendações ali, para ele fazer recomendações, apontamento de segurança, e principalmente falar sobre compatibilidade de serviços. Qual serviço da AWS Aquele cara está, vamos dizer assim, apto, compliance a rodar e tal. Então, bem legal aí. Bom, vamos lá. A Lambda agora tem o Private Link. Cara, confesso que fiquei bem curioso quando divulgaram isso lá no grupo. Essa semana eu falei, cara, como assim, né? A Lambda já está para você subir interno, né? Mas a questão é as APIs do Lambda. Porque você já tem como você rodar a Lambda internamente. Faz tempo. Tem da VPC. Só que quando o Lambda quer falar com o RDS, quando o Lambda quer falar com o microserviço que está na sua rede interna, uma API que está na sua rede interna. A novidade agora é que você pode fazer a request do Lambda via SDK da AWS ou via API da AWS via Private Link. Então, essa aqui é a grande novidade. Aí está disponível para você subir dentro da VPC para que a sua aplicação que está chamando um Lambda não precise estar exposta à internet. Isso não acaba trazendo mais segurança? É para isso. É para isso, tá? Toda semana a gente está falando aqui, cara, o serviço tal agora suporta o Private Link. O serviço tal suporta o Private Link. É exatamente esse movimento do AWS porque os serviços são nativos, né? Publicamente nativos, como é o caso do S3, como é o caso do Lambda. A AWS que ela faz, ela vai aos pouquinhos fazendo o link com a rede interna. Outra novidade aí, o SQS agora suporta deduplicação para filas do tipo First In, First Out. O SQS, serviço de mensageria da AWS, para quem não sabe, o primeiro serviço da AWS, o primeiro serviço lançado pela AWS é o SQS. Quando ele foi lançado, o SQS Standard, ele não tem ordem, né? Você manda lá as mensagens e, bicho, se você pedir uma mensagem na fila, ele vai lá pegar, meter a mão dentro da caixa de mensagens e tirar uma, né? Ele não tem isso. Depois da AWS lançou o First In, First Out, que é a possibilidade de você enfilerar para que aquele microserviço pegue uma, o outro pega outra, o outro pega outra na ordem, né? Para garantir a ordem do consumo da fila. A novidade é que agora, se você mandar mensagens duplicadas, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa mensagem da fila, ele vai entender que... Porque, às vezes, o que acontece? O microserviço, ele pode mandar uma mensagem, por exemplo, e morrer. E aí, por algum motivo lá, descalou, desescalou. Aí, o outro serviço, ele pode ir lá pegar uma mensagem de uma fila inicial, vamos dizer assim, e processar e jogar em uma segunda fila. E aí, você pode correr o risco de duplicar aquela mensagem na segunda fila, né? Com, em geral, quando você tem uma fila do tipo standard, você trata isso na aplicação, né? Porque, até porque, se você tiver qualquer questão de ordem, você vai acabar tendo que tratar isso na aplicação. Para filas, for sim, for salt, você espera que você vai pegar na ordem, né? Não necessariamente vai ser executado na ordem, porque eu posso ter mais de um, mais de um worker ouvindo na mesma fila. Então, dois, o worker pode pegar mensagem três, o outro pegar mensagem quatro, e o que pegou a mensagem quatro pode processar mais rápido. Então, é importante também entender saber isso. mas, caso sejam enviadas mensagens duplicadas, agora, você pode habilitar o deduplication, ele vai pegar as mensagens duplicadas e vai removê-las. Vamos lá. CloudWatch App Insights, né? Que a gente já falou dele bastante aqui, do lançamento, das novidades que saíram nele. Ele está suportando ainda só .NET por enquanto. Saiu para Java, eu acho, eu estava para sair para Java, eu estava em preview para Java, mas, ele, você coloca quais são as máquinas que você quer que rode ele, e aí ele usa o System Manager que está instalado dentro das máquinas, ele usa o CloudWatch, ele usa todas essas métricas para poder tirar o insight, fazer meio que um APM ali da sua aplicação, né? A novidade é que agora ele também usa as métricas do IBS, então, cara, se o seu disco estiver lento e tal, se o seu disco estiver cheio, ele vai pegar do System Manager, perdão, do CloudWatch, ele vai pegar do CloudWatch, e também a PayGator, então, se você colocar o PayGator dentro dele, falar que aquele PayGator está recebendo mensagens para o seu workload, ele também vai pegar erro 400, ele vai pegar erro 500 e tentar fazer essa correlação para poder te trazer insights de possíveis problemas dentro do seu workload. Muito legal, estava adolecendo bastante, a gente anunciou a mudança do Looking Field da interface, que era bem ruizinha, melhorou bem, e está evoluindo aí, vamos ver, né? E o mais legal, é bem fácil de instalar, cara, se tiver com o System Manager nas máquinas, por exemplo, por máquinas Windows, você fala o que quer. Isso que eu ia comentar, mesmo as métricas de IBS, se você tiver o System Manager na máquina lá, você consegue ter um detalhamento melhor lá no CloudWatch já também, pelo próprio System Manager, né? Exato. E ele joga isso para lá, né? O website que ele vai fazer, ele vai pegar todas as métricas, vai criar o dashboard, vai jogar tudo em uma tela para você, e vai usar a Machine Learning para tentar definir ali se está tendo, se teve alguma curva, se o número de erros aumentou, o número de erros diminuiu, se teve um gargalo de um disco, alguma coisa assim, você não precisa ficar experimentando isso manualmente, né? O Amplify, a solução da AWS completa para você fazer desenvolvimento de aplicação, desenvolvimento de aplicação mobile, usando o GraphQL e tal, agora ele suporta, ele não suportava você usar um pool existente do Cognito, você tinha que usar um pool, você tinha que criar um pool junto com ele. Agora você consegue, via a CLI do Amplify, ou via CloudFormation, você consegue agora apontar um pool existente, no momento que você já tem um pool que você usa em uma aplicação lá de usuário, e você consegue fazer um apontamento para ele, tá? Uma bobagemzinha simples, mas quem não estava usando o Amplify por isso, por algum motivo, agora não tem mais motivo de não usar. A galera tem usado bastante o Amplify aí, a gente está, inclusive, num projeto com, que o cliente está usando Firebase, né? Migrando, migrando de Firebase lá do Google para a AWS, que é um serviço bem carinho, na verdade, é bem simples, bem funcional, mas quando você começa a usar muito ele fica bem caro, e aí a gente vai usar o Amplify para trazer para cá. Aí o aumento de cotas do CloudFormation, uma bobagemzinha, mas é importante saber, o tamanho do objeto que você pode carregar o seu template no S3 agora está maior, o número de recursos aumentou de 250 para 500, de 200 para 500, o número de parâmetros possíveis, o número de outputs, esse mapping, aumentou aí no geral a quantidade de, o tamanho do seu template que você pode subir no CloudFormation. Não sei se é muito legal isso, pessoal, porque aquela coisa, talvez chegue uma hora que você tem que limitar seu stack, se o seu YML, seu JSON está maior que 1 mega, ele aumentou para 1 mega, agora, 100k para 1 mega, já começa a mostrar que talvez seja complexo demais e seja um ponto de você criar uma stack separada, mas de qualquer forma o recurso agora está aí, fica boa prática, mas está aí. O App Mesh, o App Mesh, serviço de mesh da AWS, que na verdade é um envoi abstraído da AWS com várias funcionalidades novas, ele teve um aumento em alguns limites, ele teve aumento lá no limite de service, de quantos pods ou tarefas pode ter embaixo do service, que ele usa o Kubernetes ou o ECS por trás dos panos, e os virtual gates, que a gente comentou aqui o lançamento deles, também aumentou de 25% a 50%. Além disso, agora, o App Mesh, ele suporta o ACM compartilhado via Research Access Manager, lembra que a gente anunciou aqui que o certificado da SSL e a CA que é usada no ACM, agora ela pode ser compartilhada entre contas, então tem várias pontas da AWS, mas eu já tenho um certificado gerado em uma conta, não preciso gerar na outra de novo o certificado da SSL para publicar meu site de homologação, por exemplo, eu posso usar o mesmo usando o RAM. Então eu uso lá o RAM, que é o recurso que eu posso pegar um serviço da Amazon, é um serviço que eu posso pegar um recurso da Amazon e compartilhar com outra conta. Agora, o App Mesh, ele consegue usar esse compartilhamento, então eu posso ter uma Mesh gigante, multi-account, inclusive, com várias contas distintas, eu posso usar a mesma CA, o mesmo certificado da SSL que está em uma conta para a outra. Assim, uma bobagemzinha aí, mas, cara, que vai economizar trabalho de bastante gente, e simplificar também as infraestruturas como código. Bom, o Kinesis Client Library, que é o agente que você instala lá para você poder consumir, o Kinesis, os streams do Kinesis, agora eles suportam multi-streaming. Então, para cada instância que você subia do client, você podia só ouvir um stream, agora você pode subir mais de um stream. Não sei se faz tanto sentido, depende da sua aplicação, depende do seu worker, mas é bacana saber que você pode agora distanciar só uma vez o binário e ele ouvir dois streams diferentes do Kinesis. Agora, falando de Step Functions, então Step Functions lá, a máquina de estado usando o server da AWS, então eu consigo criar ali o meu fluxograma utilizando vários serviços, vários lâmidas, por exemplo. Agora ele suporta o Atina, então um dos steps pode ser fazer uma query direto no Atina, que na verdade está no S3, então eu posso fazer consulta em arquivos no S3, baseado num passo do meu Step Function. O Step Functions ele já suporta o AppSync, então dá para você fazer isso através do AppSync, então você chamaria o AppSync e o AppSync chamaria a API da Amazon para o Atina. Agora não precisa mais, você só vai lá, cria um novo passo, fazer uma query no meu Data Lake. Pumba, ele vai lá fazer essa query no seu Data Lake através do Atina. Outra novidade é o AWS Bet, tem suporte agora para... Jobs. na verdade Jobs trazer de repetição, na verdade, cara, isso aqui é ToriCatch, o Dash agora ele suporta tratamento de falha, então você consegue configurar ele e falar se falhar, se a resposta que veio do seu processamento em massa e é falhada, roda de novo. Então você consegue fazer esse tratamento, tá? Então só traduzindo aí o que significa isso. Mas uma outra coisa, cara, é uma bobagem, mas antes você precisava ter uma, sei lá, um Lambda fazendo isso, né? Você chamava o Bet, viu o resultado, chamava o Bet de novo. Agora o próprio Bet, ele vai se auto-chamar se ele falhar, por exemplo, se assim você quiser também, né? De acordo com o código de retorno. Redshift, algumas novidades, né? O Redshift é sempre bruxaria, né? Mas agora... Muito. A gente tem agora uma novidade que é a compressão baseada em coluna. Então você tem lá uma tabela e você entende que para aquela tabela a coluna tal você tem que usar um tipo de compressão e a coluna tal outro tipo de compressão. Então você consegue setar tipos de compressão diferentes, pode ser mais eficaz, mais performático ou comprimir mais para colunas distintas. Então, às vezes, sei lá, uma coluna que não tem tanto dado, você pode usar um algoritmo mais performático e menos compressivo. Para uma outra que tem lá um metadado gigante, você pode usar uma compressão maior para reduzir o custo de storage, né? Então, uma novidade legal, bem bacana. além disso, agora ele tem suporte a um agendador nativo. Então você não precisa ter um crawler para você poder fazer um agendador para você poder converter dados e esse tipo de coisa, né? Então você pode, por exemplo, ter um crawler lá que, sei lá, uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez por minuto ou você pode pôr um cron lá mesmo, né? Tem até uma demo bem legal no anúncio do announcement, tem uma demo bem legalzinha que mostra isso funcionando e aí você pode agendar para, sei lá, ele apagar dados mais antigos, por exemplo, né? Então você pode fazer aquela manutenção de notatividade porque o Redshift ele é para o Data Warehouse. Então, em geral, você deixa ali quente três meses e aí você pode fazer a movimentação da sua Materialized View, por exemplo, uma vez por dia nele mesmo, sem ter que ter um Lambda para logar nele, consultar, refazer e tal e tudo mais. E também tem uma integração com o EventBridge. Então você pode ali de um em um minuto, por exemplo, pegar e mandar para o EventBridge lá que é a ferramenta de atuação por exemplo, na AWS. Então, cara, está dando robustez para o Redshift, está ganhando funcionalidade e essas duas funcionalidades aqui eu achei bem legal, cara. Bom, mais uma novidade aí, o Kafka gerenciado na AWS, o MSK, agora suporta Kafka 2.6, você pode atualizar clusters existentes ou subir clusters novos para 2.6. Cara, para você ver todas as notas que tem aí na atualização, é bacana ir lá olhar no release notes do próprio Kafka, né? Mais highlights aqui para o manage codes através de API, não mais de arquivos, então você pode fazer uma chamada no próprio Kafka para trocar as cotas, para alterar as cotas e o split to rebalance que você consegue, você pode mandar na requisição uma tomada de decisão do rebalance para você não precisar fazer isso também no server site do lado de lá. Então, algumas das novidades aí que vieram no Kafka 2.6 e que agora estão suportadas pelo serviço gerenciado da Amazon, que é o Amazon MSK. Quantum Ledger Database, né? Então, o Database de Quantum Ledger da AWS, então, para uso de aplicações compatíveis, vamos dizer, com o blockchain. Agora tem o driver para Go. Então, essa é a novidade, não tem muito... E aqui agora é um negócio legal, cara. O RDS Oracle agora tem suporte para DR com DataGuard. Então, você pode agora ter um OnePrims fazendo replicação numa réplica com DataGuard. E o que é mais legal, se você não estiver usando como leitura a sua réplica, se você vai usar a sua réplica só para... Tem alguém que está pensando a atenção em mim que eu estou falando aqui. Se você não vai usar só como leitura, você não precisa ter o ActiveGuard. Então, se é só para failover, você não precisa ter a licença do ActiveGuard do lado da AWS. Agora, se você vai usar para leitura, você precisa ter o ActiveGuard porque você pode ter uma réplica de leitura do OnPrims usando o serviço gerenciado de pontos de dados Oracle da AWS que é o RDS. Uma novidade legal essa, né, meu? Mais uma broxaria. Bacanudo. Exato. A notícia ruim é que é só compatível com o Enterprise, com Oracle Enterprise. Não tem problema de correr porque é uma feature do próprio Oracle Enterprise. Dava para fazer antes com o DMS, usando o DMS no meio do caminho, agora não tem mais necessidade de DMS, você pode usar o próprio sincronismo assíncrono do Oracle. E, cara, uma outra novidade que, putz, cara, isso aqui é uma bobagemzinha, cara, mas eu confesso que eu não sabia, cara. Eu não conhecia essa funcionalidade. A grande novidade é que agora está suportado em novas regiões, né? Eu não lembro da gente ter anunciado aqui, para falar a verdade, Matheus, é possível você fazer um snapshot agora em parque no S3 no RDS, cara. Então, você consegue fazer o snapshot, ao invés de você mandar o snapshot, usar o próprio serviço snapshot da AWS, você consegue fazer com que esse dado vire parque no S3. Então, você pode construir o seu data lake lá em D-1, por exemplo, ou uma grandalidade até menor, utilizando o próprio snapshot. Ele vai pegar e vai cuspir o seu data lake. Isso não é suportado por todas as engines ainda do RDS, mas é uma novidade bem legal. Bom, e é mais redução de 35% de custo e aumenta até 15% da performance. Por quê? Por causa de Graviton, é isso? Exatamente, porque o Yamaha agora suporta o Graviton 2, então, de acordo com os testes da própria AWS, o cluster Hadoop gerenciado da AWS, que é o Yamaha, como agora ele usa instâncias, ele suporta instâncias Graviton 2, que são as instâncias do tipo G, T3G, R6G, M6G e C6G. E that's over, baby. Acho que é isso, novidade dessa semana. Tchau. 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 Tchau.